E durante a cerimônia, o ministro da Justiça e Segurança Pública falou sobre o envio de forças policiais para combater a escalada da violência no Rio Grande do Norte. Tivemos a colaboração do Ministério da Defesa. A previsão inicial é de 220 profissionais de segurança entre a Força Nacional de Segurança Pública, cujo comandante está lá no Rio Grande do Norte, e também a Força de Intervenção Penitenciária, que vai fazer um trabalho específico ali. A integração com as forças estaduais, tenho conversado com a governadora Fátima, e nós acreditamos que a chegada plena desse contingente, a intensificação da parceria com o Estado, vai garantir nos próximos dias a recomposição das condições de segurança no Estado do Rio Grande do Norte.